A retomada da coleta de plaquetas pelo USMI é através de uma tecnologia chamada a férise. Esse tipo de procedimento usa uma máquina para fazer a separação das plaquetas do restante do sangue, que retorna ao corpo do doador. A férise traz vantagens porque o plasma de um só doador é suficiente para a transfusão de dois adultos. Conforme o chefe da unidade de hemoterapia do USMI, as bolsas de plaquetas coletadas por a férise são destinadas para pacientes em transplantes de órgãos ou tratamento oncológico. Isso aí vem facilitar muito principalmente os casos de pacientes que vão pré-transplante ou após tratamento de transplante, que é bem melhor do que um familiar procurar 16 doadores, traz um doador e vai atendendo o seu paciente. Nesse sentido, é muito bom. Fora isso também que para a situação de refratariedade, incompatibilidade plaquetária, é bem melhor para um paciente receber de um doador do que receber 16 doadores, nesse sentido de transfusão. Só em fevereiro, o USMI realizou transferência de plaquetas para 473 pacientes. No total, a unidade de hemoterapia da instituição faz uma média de 900 a 1.100 transfusões de sangue, plasma e plaquetas mensalmente. Já o Hemocentro Regional segue fornecendo ao USMI bolsas de sangue, plasma e plaquetas randômicas. Tipo de plaqueta separado do sangue já doado. O jovem Julián Dallapossas é um dos colaboradores do Banco de Sangue. Ele doa desde os 17 anos. Deu lá para cá, fiz bastante doações. Nunca tive nenhum problema, sempre foi bem tranquilo, nunca me senti mal. E eu me sinto muito feliz, é gratificante poder estar ajudando. Eu acho que é algo que cabe a cada um, porque é algo que não nos faz falta, é algo que todo mundo pode fazer a sua parte. Quem também esteve no local foi a aposentada Cleusa Martins Freitas. Ela realiza doações frequentes. Faz muitos anos que eu dou. É tranquilo. Doação de plaquetas é uma coisa maravilhosa, que todo ser humano deveria fazer, né? Os dois voluntários que estão doando neste momento vão poder ajudar até quatro pacientes. Quem tiver interesse em doar deve seguir algumas exigências. Para doar, o voluntário precisa ter entre 16 e 55 anos, pesar mais de 60 quilos, não ter feito o uso de medicamentos que alterem a função plaquetária, assim como ter dormido no mínimo seis horas, não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas e estar bem hidratado e alimentado. Também é importante não ter tido covid nos últimos 30 dias e ter um intervalo de 15 dias após a vacinação contra a gripe ou covid. Para conseguir atender todos os pacientes, o USMI tem meta de quatro coletas diárias. As bolsas de plaquetas duram até cinco dias e, por isso, a necessidade de que as doações sejam constantes. Quem for doar fica no local em torno de uma hora e meia e a doação de plaquetas por aférises pode ser realizada uma vez ao mês. Para quem quer ajudar, o agendamento de horário pode ser feito com a unidade coletora pelo número 3213 1794 ou pelo WhatsApp 55991669302.